O que é isso? 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 Amém. 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 A ideia eu falo, vem me falar pra entrar, não vai entrar mais ninguém. Essa carrinha também não entra. Não, ninguém entra mais. É insegurança. Mestre! É devido, vamos entrar mais. Ei, ei! Como vai sair? Vai sair? Ai, eu não vou sair mais. Escreva! Escreva! E aqui vai ser impossível. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.